Oi, gente! Quem é essa? Quem é essa pessoa? Se você não assistiu o vlog, né, fazendo escova no meu cabelo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Confere lá que tá muito legal. Eu mostrei como que foi a minha rotina, né, o que me motivou a fazer escova no meu cabelo depois de tanto tempo. Bati um papo bem legal com vocês também, então confere lá. Mas hoje eu decidi trazer aqui pra vocês um vídeo bem legal e eu acho que a gente vai se divertir aqui juntas. Eu sempre faço, né, penteados pra vocês aqui no canal. Trago vários penteados. E hoje eu vou fazer penteados com o cabelo liso, né, com o cabelo alisado. Eu lembro que quando eu usava o meu cabelo alisado, gente, eu quase não fazia penteados. Até mesmo pela questão da minha insegurança com o meu cabelo. Então, assim, o quanto menos eu pudesse chamar a atenção, melhor, sabe? Então eu quase não usava acessórios. Eu usava algumas tiarinhas, assim, ó, quando o frizz aqui na frente me incomodava. E eu também fazia muita trança, eu lembro. Eu prendia, assim, com trança o meu cabelo de lado, mas era mais isso. Eu não inventava muita coisa, não. Então hoje eu quero me divertir aqui junto com vocês, inventar uns penteados aqui pro cabelo liso. E é isso, espero que vocês gostem, tá bom? E eu quero convidar vocês a adquirir o meu conteúdo digital, Força na Transição Capilar, que vai estar disponível somente até quarta-feira, dia 19. Então corre, porque depois você não vai conseguir adquirir mais. Se você comprar esse pacotão completo, né, por R$29, você vai ter acesso ao meu e-book, ao meu livro digital, Força na Transição Capilar. Você vai ter acesso a 30 lives com temas aprofundados sobre transição capilar. E também materiais complementares, né, tabela pra você montar seu próprio cronograma, tabela de texturizações, cartela de adesivos, que tá tudo muito fofo. Sério, gente, o material tá simplesmente maravilhoso, muito completo. Tem dicas que vão muito além de cabelo, né, porque é como eu sempre falo pra vocês, a transição capilar não é só cabelo, tanto que hoje, né, fazendo essa escova, né, passando chapa no meu cabelo, eu pude perceber isso de forma muito profunda, sabe? Porque hoje, anos depois, eu me olho no espelho com cabelo alisado e eu me sinto bem, sabe? Eu não me sinto escrava do meu cabelo, entende? Enfim, eu falei mais sobre isso com vocês no vlog, mas é isso. Compre o Força na Transição Capilar antes que acabe, corre que é só R$29, depois você vai conseguir adquirir somente o e-book por R$49. Então corre, tá bom? E é isso, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu vou inventar aqui de penteado. Eu já estou com algumas ideias. Eu tô batendo muito papo aqui no início, mas essa é a ideia mesmo, tá? Eu quero é, me divertir, eu quero conversar aqui junto com vocês. Eu fiz a minha escova no Salão Dondoca. É um salão daqui de Nair que eu confio muito. Fica aí a dica pra vocês, que são daqui de Nair e região. E agora, a única coisa que eu tô usando assim no meu cabelo pós-escova é esse olhinho reparador da Salon Line de coco. Eu vou até aplicar um pouquinho mais aqui junto com vocês, porque ele ajuda a dar mais brilho e a diminuir um pouco também do frizz, né? A gente sabe que quando faz escova o cabelo tende a ter mais frizz. E eu confesso que eu não estou me preocupando assim com isso, sabe? Eu lembro que antes quando eu escovava eu ficava, nossa, não podia dar volume, não podia dar frizz. E aqui agora não, eu fico aí mexendo e faço assim pra dar volume. Se dá frizz eu também nem me importo. O primeiro penteado que eu quero fazer aqui é uma trança. Como eu falei com vocês, eu gostava de usar tranças. E com o meu cabelo natural, eu tenho um pouco de dificuldade de trançar o cabelo todo. Eu não consigo. Então eu quero fazer uma aqui junto com vocês. Vou jogar aqui o meu cabelo todo de lado. Ó, eu peguei um rabicó bem fininho. E vou fazendo uma trança aqui normalmente, ó. Muito diferente, gente. Meu cabelo não tá tão grande assim. Então eu não sei se vai acertar essa trança aqui. Ai, que legal! E aí eu vou dar uma afrouxadinha assim, ó. Com uma trancinha bem despojada. Eu vou puxar uma... Eu lembro que eu fazia isso, ó. Puxava uma mechinha de cabelo aqui. E eu coloco um acessório. Deixa eu ver aqui que eu trouxe. Tá certo? Ficou assim a minha trancinha despojada. Eu não sei direito como fazer pôs, gente, com cabelo liso. Próximo penteado é o seguinte. Eu tava doida querendo fazer um coque no topo da cabeça. Não sei se vai dar certo. Eu pego aquele mesmo rabicózinho que eu estava. Sem nem como que faz coque em cabelo liso, gente. Vou fazer aqui do jeito que eu acho. Gente, fazer penteado em cabelo liso é mais difícil, viu? Não sei se é porque eu não tenho prática, né? Mas é que o cabelo cacheado, se ficar um bagunçadinho, uma coisa assim, não dá pra perceber tanto. Já o cabelo liso, o acabamento... Se não ficar muito certinho... Dá pra ver bem. Peraí, não, gente. Peraí, peraí, peraí que vai dar certo. Ah, já sei. Eu não vou prender com rabicó, eu vou prender com grampos. Peguei aqui um grampo, ó. E eu vou enfiando o grampo assim, ó, pra esconder ele aqui. Ah, fofinho. Hum, não sei se eu gosto, não. A gente ficou grande, né? Ficou muito acima? Não, não, não. Acho que não era bem isso que eu tava imaginando. Próximo penteado. Ah, tem um aqui que eu quero muito fazer. Vou dividir o meu cabelo aqui ao meio. O pente garfo vai com a gente, mesmo quando a gente tá com o cabelo liso. A gente não desgruda do pente garfo. Dividir aqui o cabelo ao meio. Dividir aqui assim, bem certinho, outra mexinha. E vou fazendo um torcidinho assim pra trás. Será que isso vai dar certo, gente? Eu não tenho habilidade nenhuma pra penteado de cabelo liso. Você, minha seguidora Lisa, que está me assistindo, desculpa te decepcionar. Mas o que vale é a intenção, tá? Eu tô dando a dica que você faz e eu tenho certeza que vai dar certo. Não, mas tá ficando legal, ó. Acho que é porque eu peguei uma mexa muito grande. Eu peguei uma mexinha um pouco menor. Era muito difícil. Tô conseguindo. Ah, pra esse lado aqui é mais fácil, parece. Não prestou, eu acho. Não, gente, não vai do lado. Não era isso que eu estava pensando. Não, mas tem uma aqui agora que eu vou fazer que é infalível. Com certeza que vai dar certo. Ó, eu vou pegar aqui essa parte da frente de forma bem despojada. Pega aquele rabicózinho fininho. Tcharam! Penteadinho Tumblr. Assim que fala. Ah, tem um penteado aqui que é muito bom, vocês vão ver. Pega assim, ó, pentearinha, passa aqui, faz assim. Coloca aqui. Tcharam! Ah, esse foi o meu preferido. Ai, tem um que eu tô super ansiosa pra ver se vai dar certo, ó. Vou dividir aqui essa partezinha aqui da frente. Vou pegar aqui, fazer uma trancinha. Quero fazer tipo uma coroinha de trança, sabe? Ai, esse vai ficar lindo. Eu vou prender aqui atrás com o grampinho. E tcharam! Ai, eu amei esse. Esse próximo é um penteado mais elegante. Vou pegar aqui o meu cabelo de lado. Aí essa parte aqui da frente, eu vou torcendo ela assim pra trás. Eu faço muito isso, né, com o meu cabelo natural. Vamos ver agora com o cabelo liso. Tô indo aqui com o grampinho. É a mesma coisa aqui, ó. Esses penteados que eu tô fazendo servem muito pra quem tá no inicinho da transição, né? Que o cabelo ainda tá mais liso do que cacheado. Só tá a raizinha assim, crescendo, sabe? Fica a dica aí pra vocês. E aí com o robicó, eu vou prender aqui assim, mais de lado. Esse merece um brinco. Uau! Olha que elegante, gente! Nossa, eu acho que esse foi um dos meus preferidos, gente. Ai, eu quero tentar fazer um rabo de cavalo. Será que vai rolar? Veremos. Nossa, eu comecei a puxar assim pra fazer o rabo de cavalo. Eu só lembrei da época que eu fazia ginástica, porque eu tinha cavalarizado. Fazia rabo de cavalo, né, e tal pra ir. Então a hora que eu puxei aqui, ó, me veio uma nostalgia. Acho que vai ficar engraçadinho esse rabo de cavalo, mas vamos ver. Ai, eu não sei o que fazer. Não, gente, peraí, 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 peraí. Ai, eu não consigo. Tô muito engraçado, gente. Ainda mais que eu tô com essas voltinhas... Gente, não sei mais como faz rabo de cavalo. Eu fazia e ficava legal. Na época, agora eu não tô dando conta mais, não. Ah, peraí, gente. Vamos lá que eu vou conseguir. Não sei se é esse rabicó que não tá ajudando muito também. Gente, eu não consigo. De verdade. Não consigo. Depois eu posso tentar com calma, mas eu acho que esse rabicó também não está me ajudando muito. Ai, deixa eu tentar fazer um que eu, de vez em quando, eu fazia, que é o seguinte. Você vem aqui, amarra assim. Aí você abre aqui, ó. E aí você passa a cabelo aqui. E... Puxa, era isso? Não lembro se era isso, não, gente. Eu acho que é. Não sei como ficou aí atrás pra vocês, mas é isso. Eu lembro que eu já fiz esse penteado e funcionava. Deixa eu inventar mais um aqui, ó. Ah, esses assim ficam fofos, ó. Você vem aqui, torce a lateral, prende. Ah, eu gosto desse. E foi esse o nosso vídeo de penteados com o cabelo liso. Espero que vocês tenham se divertido aí junto comigo. E que vocês tenham entendido essa mensagem, né? Que eu quis passar pra vocês. Que é como eu sempre falo, né? Ninguém é melhor nem pior porque decidiu passar pela transição capilar. Só porque eu fiz uma escova aqui agora pra me ver diferente não quer dizer que eu não amo o meu cabelo natural. Vocês sabem muito bem disso, né? E é muito legal ver que hoje o meu sentimento é completamente diferente. Então é isso. O link do Força na Transição Capilar vai estar aqui na descrição pra vocês. Então corre porque, como eu falei, é só até quarta-feira. Pra quem comprar, eu quero ver compartilhando foto com a hashtag Força na Transição Capilar. Compartilha lá nos stories, né? Mostra que você tá lendo o e-book, que você tá assistindo as lives. Me marca que eu vou repostar lá no meu Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música